Roberto Carlos é o rei do Yeyeye Lalalalalala Lalalalalala Desde o começo do mundo que um homem sonha com a paz Paz vive dentro dele mesmo Ele tem a paz e não sobe É só deixar os olhos e olhar para dentro de si mesmo Muita gente se esqueceu, que a verdade não mudou. Quando a paz foi ensinada, pouca gente escutou. Mas vem, meu amigo, volte logo, vem olhar pelo meu mundo. O amor é equipador, vem dizer tudo de novo. Cadê vocês? Lá, 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 lá. Outro dia um caminudo falou, não importa os motivos da guerra. A paz ainda é mais importante que eles. Esta frase vive nos cabelos encarajados, das cultas maravilhosas. Mas se perdeu nos labirintos, os pensamentos, ó luminos. Eu não aponta, meu amor, muita gente não voltiu, porque não quis ouvir. Eles estão sur os, e sentos. Mas a gente se esqueceu, que o amor se atrás do bem. E a vontade de ajudar, que são o que me convém mais lê. Eu não parto logo, eu não lamento, meu povo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. O amor é importante, vem dizer tudo de novo. Oi, escuta. Hoje não se constrói em tempos, consumem mentes de miséria. Através de suas músicas, palavras e viandas. Com o jeito que está sentado, levante-se ao líder dentro de você. Comberre, faça-o falar. Tchau. Tchau.